Nesse vídeo, é possível ouvir o barulho dos tiros. Logo depois, um homem é revistado por um guarda civil. As pessoas que estavam por perto reclamaram da ação. Todo esse problema começou porque a guarda civil metropolitana estava acompanhando o trabalho dos fiscais da prefeitura ali na região da 44, que eles estão coibindo ali a presença dos ambulantes. No vídeo, as pessoas chegam a dizer que os guardas agiram com excesso. Esse guarda diz que os tiros foram para conter o tumulto. O homem, que aparece sendo revistado no vídeo, foi preso e trazido para a central de flagrantes. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia.